Aê, esse é o DJ Wallace, ronca vagabunda É o Pai do Descanso Eu vira a cara e passa o vário Eu vira a cara e passa o vário É o Pai do Descanso É o Pai do Descanso É o Pai do Descanso Esse é o DJ Wallace, ronca vagabunda Eu vira a cara e passa o vário É o Pai do Descanso É o Pai do Descanso É o Pai do Descanso Pânico dos fluxos, o rodeão atualizado